Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como vocês viram aí, é a resenha dessa fraldinha aqui, que eu tô super feliz por estar trazendo essa resenha aqui pro canal. Mas antes do vídeo começar, eu vou pedir pra você que tá caindo de paraquedas aqui se inscrever. Aqui você encontra bastante resenhas, principalmente resenhas de produtos baratos pra criança, fralda nesse umedecido, pomada. E óbvio que tem a partinha ali pra mamãe, né? Pra gente cuidar dos cabelos, cuidar da gente, porque a gente tem que se cuidar também, né? Só cuidar do filho. São coisinhas que vocês vão encontrar aqui pelo canal e óbvio, né gente? Deixar o like também porque ajuda bastante. O YouTube entende que vocês gostam desse tipo de vídeo e vai indicar pras outras mamães e outros papais. E o motivo de eu estar bem contente de trazer essa resenha pra vocês é porque, gente, essa fralda aqui, quando o Tag era bebezinho e tava ali por volta, assim, até 3 meses, ela foi a única fralda que a gente testou no Tag, que deu alergia. Então agora com o Tag é com 2 anos, aí eu resolvi comprar pra testar e por eu estar feliz é porque deu certo, né? Mas só que aí eu falo um pouquinho mais pra frente pra vocês, né? O que deu no Tag, né? Pra gente ter deixado ela de fora. Então vamos lá. Como toda a resenha que eu trago aqui pra vocês, eu vou ler tudo o que tem na embalagem, né? Falar pra vocês tudo o que a Mar promete e vou mostrar a fraldinha pra vocês e depois eu vou falar como que foi o nosso uso. Então vamos lá, gente. De informação que tem nessa fralda é o nome, que ela fala aqui que ela é super seca, né? Que é super seque. Aqui, ó, fala que ela é super seca e tem um super preço. Não fala mais nada a respeito da fralda. Eu já rodei aqui a embalagem toda, não fala dos outros tamanhos. Mas esse aqui que o Tag tá usando é o XG e ele é de 11 a 15 quilos e esse pacote aqui vem de 34 fraldas. Essa quantidade de fraldas foi umas que fez o EAD de ano, de ano, de ano, porque eu queria contar que fizesse um ano e já testar. Porém, aqui onde eu moro eu não encontro aquele pacote pequeno que foi o pacote que eu comprei pela primeira vez. Aqui é só esse pacotão. Eu não sei como tá em outros lugares, mas eu lembro que lá no Rio a gente encontrava dessa fralda baratíssima. Porém, aqui ela é o mesmo preço de um pacotão da creme, tá? E lá no Rio ela sempre tava bem mais abaixo que a creme e a galinha pitadinha. E aqui ela bate ali no preço, porém, pela quantidade acaba que a creme e a galinha pitadinha tá valendo mais a pena. Já estou aqui com uma fraldinha na mão. Como eu falei, já usei no Taiko. O Taiko devia tá ali até uns 3 meses. Então, vou botar assim, tem quase 2 anos aí que a gente usou essa fralda. Eu não vou me recordar nada dela, porque eu fiquei com tanta raiva, né? Aliás, mamães que estão aqui de primeira vez, acho que vai me entender, né? Você colocar uma fraldinha no seu filho e quando você vai fazer a troca, você vê que teu filho tá machucado. Então, eu peguei tanto ranço dela, gente, que eu peguei e já dei pra outra pessoa que gosta de usar ela. E eu não me recordo de mais nada. Mas vamos lá, ó. Ela é azulzinha. Eu até fiquei meio coisinha de... Será que esse negócio aqui passa pra criança? Mas não passou. A gente usou bastante ela no dia a dia com o Taiko. Não usei ela pra dormir, porque eu ainda fiquei assim meio receosa, né? Até porque, como eu falei, lá no Rio, essa fralda é a mais baratinha. Ela tem reclamação pra tudo quanto é lá. Então, por exemplo, pra evitar dor de cabeça, não vou botar pro Taiko dormir. Porque possa ser que vaza, vai ter que negócio todinho, trocar roupa de cama e tal. Então, deixei só pro dia a dia. Então, vamos lá, gente. Ela é fininha. Eu lembro disso também. Mas só que eu não me recordo se ela era tão fininha assim. Eu acredito que ela teve alguma mudança e diminuiu. Porém, eu achei ela muito bonitinha. A corzinha, os bichinhos. Vou abrir aqui pra lá pra vocês verem. Ó, o algodão da parte da frente, ele vem mais ou menos até aqui. Aqui ainda tem, mas não é tanto, tá? Ele fica aqui mais ou menos abaixo da onde você, né, bota aqui o véu. E na parte de trás, não dá pra saber aonde de fato termina. Mas a gente acredita que seja aqui. Porém, é a mesma coisa. Você vai passando aqui a mão, você vai sentindo o algodão. Então, acredito que se por acaso a criança dormir de bruxo e o xixi subir, eu acho que não vai vazar. Acho que provavelmente ele vai empurrar pra baixo. E por ele ser fininho, você passa assim a mão. Não tem muito algodão, mas ele tem um canal aqui de distribuição. Que eu já vi que esse canal ali é muito bom. Deixa eu ver se só assim eu consigo mostrar pra vocês. Eu acho que só dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver ele aqui e ele aqui. Ele, mas ao toque mesmo, você passa, você sente ele assim, bem perceptível. Ó, acho que aqui na parte de trás dá pra eu mostrar melhor pra vocês. Ó, aqui tá um e aqui tá outro. Eu percebi que na parte de trás, essa parte aqui onde tem os canais, ele tem até uma outra cor. Mas como que eu tô com iluminação artificial aqui, ele não vai deixar. Ó, aqui acho que deu pra ver até um pouquinho melhor. Mas ele não vai deixar vocês verem direitinho. Sobre, aqui a parte da asta. Ele não estica, mas eu achei perfeito pra fechar no taigo. Né, as abinhas são bem pequenas, não são aquelas abas exageradas. Na parte da frente também, ó, a mesma coisa. Você consegue ver a parte do velcro super tranquilo, porque onde que tá, você pode ver, ó, a diferença de cor. E o bom, ó, que já fica aqui, ó, o tamanho dela. Se por acaso vocês estiverem em transição, né, de fralda, você consegue saber qual que você tá usando. As barreiras. Achei as barreiras dela maravilhosas. Vou mostrar assim pra vocês, ó, pra vocês ver como ela é altinha. Vou botar minha mão aqui pra vocês terem noção. É uma barreira bem altinha. É, o elástico dela também bom. Ele é bem fininho. O elásticozinho aqui na parte de dentro, ó, fica bem e volta. E da perninha, né, do lado de fora, mesma coisa. Então, ela encaixa super bem na perninha do bebê. Quando a gente foi montar o enxoval do taigo, a minha avó deu um conselho pra mim. Pra gente comprar uma fralda de cada marca. Pra gente ver quais fraldas o taigo teria alergia ou não. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu fui testando as fraldas, né. As fraldas já vão ser um pouquinho mais caras. Quanto é mais baratas. Por mais que o taigo, ele nasceu ali no meio da pandemia. No pico da pandemia. Então, a gente não conseguia encontrar com muita facilidade marcas. Então, a gente acabou ali pegando umas 4, 5 que a gente gostou. E ficava só em cima daquelas ali. E acabou que essa daqui era uma delas. Porque em qualquer lugar você acha essa fralda. Lá no Rio, então, você encontra... A cada esquina você encontra essa fralda. Então, quando eu usei no taigo... A gente começou a usar ela, se não me engano, foi de dia. Porque sempre quando eu vou testar alguma fralda diferente no taigo. Desde quando ele era bebê, eu só começo a testar de dia. Não testo à noite. Porque se der algum problema, a gente consegue já ver. E provavelmente ele deve ter testado ali, usado umas 3, 4 fraldas. E numa dessas trocas que a gente foi tirar a fralda, o saco do taigo estava vermelho. E aquela pelinha do saco já tinha saído. Já estava ali quase ficando, assim, carne viva. Então, quando eu vi aquilo, eu falei pro marido. Não vou usar mais. Vou usar o que eu estava usando. Porque, gente, só foi eu usar aquela ali naquele dia. Começou. E quando a gente botou, acho que a gente estava já usando antes. Passamos a pomada. Machucou tanto ao ponto de a gente nem estar conseguindo passar direito a pomada na criança. Que ele já começava a chorar. Então, eu falei. Não, isso aqui não tem condições nenhuma. Eu tinha comprado o pacotinho pequeno, gente. E fora que, além que eu tinha comprado, eu comprei duas. Porque eu tinha pacotinho que vinha às sete. Eu ganhei algumas. Então, como tem mamães que dão super certo. Eu até passei pra uma outra amiga minha. Que também estava prestes ali a ter o bebê. E pelo que ela me falou, é uma das fraldas favoritas dela. Pelo custo-benefício, como eu disse lá no Rio. É muito mais barato que onde que eu moro. Então, ela fez bem mais uso do que eu. Então, gente. Essa fralda, a gente já deve ter usado mais 25 fraldas no taigo. Nenhuma delas vazou, tá? O taigo correu pra tudo quanto é lado. Brincou. Fez as coisas que ele sempre faz. Não vazou. Ela não quebrou. Porque tem época que o taigo faz muito xixi do nada. Tem dia que ele acorda, ele quase nem faz xixi. Mas, durante o dia, tem hora que faz tanto xixi. Ela não quebrou. Em um momento nenhum. Com pouco xixi, com muito xixi. Não quebrou. Foi uma coisa que me surpreendeu pra caramba. E como eu falei, ela é fininha. Ó. Bem maleável. Então, pra criança que tá aí na fase, né? Aprendendo a andar. Parece maravilhosa. Eu percebi que com ela, o taigo, na hora de brincar, ele parece que ele fica... Ele se sente mais confortável. Né? Porque como eu mostrei. Ela é fininha. Ó como ela fica. Então, eu percebi nisso que o taigo ficou um pouquinho mais confortável. Abaixa andando. Faz tudo. Então, a primeira fralda aí que eu tive, um ranço que, pelo amor de Deus, não aguentava olhar pra ela. Eu acho que ela tá se tornando uma queridinha capaz aí de você ver a gente usando bastante. E é isso, gente. A resenha de hoje é isso. Não tem muita informação pra dar pra vocês verem o que. A própria embalagem não tem nada. Não fala nada pra gente. Não fala ali. Ah, o nosso gel é assim. O nosso não sei o que. Não fala nada. Então, foi mais pra trazer pra vocês. Pra falar que, se por acaso o bebê de vocês tiver alergia a alguma fralda, espera um tempo. Se você espera um ano, não faz que nem eu. Espero dois anos. E testa de novo, porque possa ser que alguma coisa naquela época não deu certo. Pode ser que a fralda vai ter uma nova reformulação e vai ser diferente. É como eu disse. Essa aqui eu acredito que eu ia ter passado por uma reformulação. Que eu acredito que a Pampers não iria manter a mesma fralda, né? Agora sim, por dois anos. E acho que eu já falei pra vocês. E é uma fralda que eu sempre escutei algum tipo de reclamação. Então, eu acredito que a Pampers, né? Por ser a Pampers, ela não iria manter a mesma fralda do mesmo jeito por dois anos. Então, fica aí como dica. Usou uma fralda, deu alergia, né? Dependendo também do tipo de alergia. Espera um tempo aí e testa de novo. Então, gente, é isso aí. Essa aqui vai ser uma das fraldas que eu vou trazer pra vocês, testando ela noturno, né? Botar no Taigo, na hora que o Taigo for dormir e tirar quando ele acordar e falar como foi o uso. Como eu ainda não usei ela pro Taigo dormir, então vai ser aquela experiência, né? E ela usou, né? Como que o Taigo usou e o que a gente achou. Então, em breve também vai ser esse vídeo pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E até o próximo. Tchau!